E aí minha gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós aqui tá todo mundo bem, graças a Deus, tá todo mundo em paz É bem de manhã aqui no sítio, né? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente Eu vou tentar colocar esse vídeo ainda hoje no canal Porque eu já poderia ter gravado há dias, há dias, talvez até um mês Esse vídeo, mas a gente vai deixando, deixando, né? Achando que não tem importância, achando que não faz sentido, né? Às vezes a gente compartilhar algo da parte de Deus, um testemunho, uma bênção Algo que a gente alcançou, né? Depois de algum tempo em busca, em espera A gente vai deixando, deixando porque, igual eu tô falando, né? De repente, ah, não faz sentido, ninguém quer saber, né? E muitas das vezes, através de um testemunho, já aconteceu muito isso comigo Através de um testemunho, seja aqui no YouTube, né? Meus cachorros tá tudo aqui, gente O leãozinho tá aqui, o leãozinho tá tudo aqui Ou até mesmo na igreja, ou até mesmo, né? Um irmão, uma irmã contando uma bênção Enfim, Deus fala poderosamente com a gente E através de um testemunho de outra pessoa A gente também, testemunho, vivifica a nossa fé, né? Dá força, dá ânimo, traz esperança pra gente E enfim, o nome do Senhor precisa, assim, ser glorificado Ser exaltado em todo o tempo, né? Em todo o tempo Porque Deus é maravilhoso, gente Hoje eu chego aqui pra gravar um vídeo de testemunho pra vocês, né? Tem tantas pessoas aqui no canal Que amam esse tipo de vídeo, né? Muitos conversam comigo lá nos directs Outros no WhatsApp E falam ali, continuam falando a palavra de Deus Eu cheguei aqui no seu canal por um vídeo tal Deus falou comigo através disso Através de um vídeo seu Deus falou comigo E depois de um tempo Deus fez uma obra Porque eu continuei acreditando, né? Buscando a Deus E isso é bom, pessoal Isso é muito bom Para quem crê Para quem gosta, né? E esse vídeo aqui é especificado A pessoas que É como eu Que vivem pela fé, né? Pela bondade de Deus Pela misericórdia de Deus Ai de nós Se não fosse a misericórdia de Ele Cada dia na nossa vida, né? Então, cada vez Hoje, quando eu venho aqui, pessoal Assim, espontaneamente Liga a câmera Pega a minha Bíblia Já fiz o meu devocional hoje E venho aqui conversar com vocês Passa a contar um testemunho E chega aqui com mais calma É porque Hoje eu estou vivendo, pessoal O extraordinário de Deus Tem muita coisa ainda por vir Eu não sou de falar Até um dia Alguém deixou aqui nos comentários Que eu não fico me vitimizando Com sensacionalismo Com vitimismo Que, ah, não sei o que Falando Eu vou levando E com o tempo Deus vai preparando A condição E a gente vai fazendo Igual a nossa reforma da casa Que não tem nada a ver com esse vídeo, né? Estamos parados no momento Muitos sabem Todos praticamente sabem o motivo, né? Mas Deus está no controle E a gente está trabalhando Com força Com fé Com segurança Administrando bem Cada centavinho que entra, né? Porque só assim a gente consegue É chegar onde a gente sempre almejou Pra você chegar, né? Então, gente Hoje eu vim aqui Eu vim compartilhar com vocês Eu vim trazer pra vocês Um testemunho maravilhoso De um documento Que está aqui dentro, né? E eu estou aqui nesse banco aqui Debaixo aqui dessa arvorezinha Em frente aqui A entrada da minha casa Porque aqui, gente Lá em cima daquela serra Né? No ano de 2020 Quando nós mudamos pra cá E depois 2021, 2022 E foram os lugares Que eu mais estive em oração Foram os lugares Não que eu não esteja mais Eu continuo sim Só porque era mais intenso Né? Porque quando nós chegamos aqui Neste lugar No ano de 2020 Em fevereiro No ano de 2020 Aqui era um lugar abandonado E nós somos o terceiro dono Os primeiros Talvez alguém não sabe Já faleceram em 2017 O casal Em um grave Né? Eu não posso falar Por causa do YouTube E depois Uma outra pessoa Comprou Aqui, né? E ficou Mas parece que Mais dois anos Depois de três anos Que essas pessoas Tinha ido Alguém Essa pessoa Comprou Mas ficou Mais dois anos Né? Já se passaram Sete anos E tem quatro anos Que nós estamos aqui E chegamos aqui Eu olho pra essa porteira E lembro de cada detalhe Pessoal De cada detalhe A gente chegando aqui Com a cara E a coragem Né? Se eu falar pra vocês Assim Gente Eu Na minha conta Tinha dez reais Cinco reais Mentira Tinha não É só com a força Do braço Com muita fé A família unida Né? Hoje a nossa menina Março desse ano De 2024 A nossa menina Casou Todos vocês Praticamente sabem Também, né? Agarramos junto Aqui Só que Pessoal Como eu estou dizendo Pra vocês Aqui Eu não sei O que aconteceu Nunca soube Aqui não tinha documentação Foi só mesmo Passado o posse de compra Assim No cartório É Não tinha mais documento Algum Não sei se essas crianças Família Porque eles eram muito pequenos Na época Dá licença, Leão É Sumiram Não sei Né? A gente não tinha Um documento Aqui desse sítio Nós não tínhamos nada E todos nós sabemos Daquela Velha e antiga frase Quem não registra Não é dona E também Não é só isso Né, gente? Que a gente Queria tanta documentação Deste lugar Porque no ano de 2020 Quando nós compramos aqui E A pessoa que era dona daqui No final daquele ano Eu já contei isso Em vídeo Tem um vídeo Que nós estávamos aqui Trabalhando Catando pau Queimado, né? Que eu Eu falei alguma coisa Que nesse dia Eu estava muito aflita Essa pessoa Trouxe um problema Muito sério Para nós Meu esposo ainda Trabalhava na fazenda Na época E foi através disso Que ele começou A ter crises Né? De problemas De ansiedade Depois ele teve Todo aquele problema Que vocês também sabem Que é a síndrome do pânico Né? Estava eu aqui Num dia E E a gente tenta Pessoal A gente Nós esposas Nós tenta Tenta o máximo Ser forte Né? Ser forte Ser forte Eu estou falando De família Estruturada A gente Não estou falando De uma mulher Que tem um homem bagunçado Não estou falando Nada disso Estou falando De um casal Como a gente Aqui em casa Você que está me vendo Aí Tem uma vida Tranquila Mas também tem problemas Né? E as vezes O esposo Está trabalhando E a gente Que vai levando Todas as porradas Né? Ainda mais quando você faz Um negócio E a gente confia na pessoa Né? Mesmo sabendo Né? Da pessoa A gente de certa forma Acredita Porque você foi honesto Você passou O que você tinha Aqui foi a nossa casa Nosso carro Temos de troca Aqui nesse sítio Na época, né? E a gente vai levando E acredita Que todas as pessoas São iguais Então no final Daquele ano Mais ou menos Em outubro Novembro daquele ano Meu esposo começou a receber Umas ligações de ameaça Lá na fazenda E ele é mais sensível Como eu estou falando Para vocês Ela é bem sensível Bem sensível mesmo E um dia Aí um dia Eu estava aqui Meu pai estava aqui Ajudando nós Coitado Meu pai Minha mãe Ajudou a gente Demais Isso aqui Isso aqui é meu pai Minha mãe E meus irmãos O Valneiro Outro irmão Do meio Que eu falo Eu sou a mais velha Tem o meu irmão Valneiro e o Valdemir Vocês sempre Eles aqui Meu pai estava aqui Um dia Nós trabalhando O sol quente Meu pai ajudando A gente Porque tinha limpado Tinha passado a máquina Trator de esteira Fica aqueles pau Nós ia juntar Aqueles trem tudinho Para colocar fogo Vocês sabem Não é? Nós estava destruindo Aqui era uma fazenda Aí na época Compraram e fizeram Os piquetes de terra Para cada pessoa Aí o pessoal daqui Foi embora Não cuidou E isso aqui Virou saroba Era só uma casinha azul Abandonada No meio do mato Vocês conhecem a história Se vocês quiserem ver Também vai lá No começo dos vídeos Que tem tudo aqui Vídeo e testemunho também Meu pai estava até aqui Nesse dia Deixou o servisteiro Para vir para cá Ajudar a gente Porque o meu esposo Estava na conforto Trabalhando Aí ele mandou Mensagem para mim Moça, seu pai está aí Eu falei Não Tá Tá Meu pai está aqui E eu vi que ele estava Com a voz assim Bem abafada Embargada Sabe? Aí eu falei Ele não está bem Aí mandei uma mensagem O que foi? Seu pai ainda está aí Eu disse Tá Ele não queria falar Perto do meu pai Aí Meu pai saiu Eu falei Meu pai tinha ido embora Aí ele começou A me contar E me enviar os áudios Que ele estava recebendo Da pessoa Do ex-donda Que era áudios E que Se não tivesse Uma maturidade Uma estrutura emocional Levaria Para o lado Da emoção E começaria A sentir tudo aquilo Que ele sentiu Ele tentou Coagir a gente De toda maneira Porque vocês sabem Que Vai passar um carro financiado A gente até que não queria Fazer um negócio De forma alguma Por causa desse carro E não Eu pego o carro Eu sou mais velho Eu sou mais velha Eu não vou maturar Para ninguém E esse carro É para me vender roupa Eu não vou Eu vou cuidar direitinho Desse carro Com muita dificuldade Assim A gente passou O carro com medo Nós continuamos pagando As parcelas Vocês sabem Que era a parcela De 800 880 880 Parece E a gente pagando E esse trem Virou uma bagunça E ele queria Que a gente quitasse Esse carro De todas as maneiras E todas as maneiras Que ele arrumava A gente falava Não, não vou combinar Não foi esse Nós não tínhamos condições De pagar De quitar aquele carro De forma alguma E ele tentou coagir Meu marido Falando que os herdeiros Viam tomar essa terra Gente, falava tanta coisa Tanta coisa Que eu não estava nem aí E tipo assim Cabeça vazia Oficina para o diabo Enquanto estava em casa Sentado fazendo esse tipo de coisa O outro estava trabalhando E ele me ligou E passava esses áudios E na hora eu tremi Gente Porque a gente não tinha Costumo com essas coisas Não tinha conhecimento E sempre orando a Deus E pedindo a documentação Deste lugar aqui Orando e buscando A Deus Aquela luta Gente Aquela luta Aquela luta travada Parece que Você sabe quando trava tudo Pois é E na hora eu pedi Graça a Deus A minha base tremeu Viu De escutar aqueles áudios De escutar as ameaças Porque tudo que eu queria Que quitasse o carro Para pagar uma dívida Só porque inventava Um mil e uma mentira Tentando coagir a gente Para nós quitar o carro Para pegar o dinheiro E pagar os herdeiros daqui ainda Na verdade os herdeiros Realmente estavam querendo vir Mas tomar a casa Que era dessa pessoa Que era nossa Mas estava com essa pessoa Já estava escriturada Tinha escritura certinho Só que a gente não entende Ele usava isso Para se ver ali Para pegar um dinheiro E meu marido Começou a ficar muito mal E na hora eu pedi Só que eu ouvia Aqueles áudios Gente De ameaça A mulher dele Entrando no meio E meu marido É um homem muito educado Meu marido é um homem Muito honesto Muito sério De família De família Não tem sujeira Com ninguém Ninguém E gente Hoje eu conto Com tranquilidade Mas na época Eu não podia contar Nem para o meu pai Mas minha mãe Isso na época A gente tremeu As nossas bases Meu Deus do céu E a gente não tinha conhecimento Eu falei Calma Calma Vamos procurar O advogado Vamos passar Isso para ele Essa pessoa Não pode envolver Com justiça Mas vamos E assim fizemos Procuramos um advogado Passamos tudo Que nós tínhamos para ele Não orientamos Deus ele é bom Em todos os tempos Gente Eu não sei o que aconteceu De imediato O pessoal Que repartiu essas terras Que esteve aqui Na comunidade Olhando Fazendo toda Orientação Esteve aqui Na nossa casa Contei toda a história Para ele Para essa pessoa E ele ouviu os áudios Passei os áudios Para ele Ele ouviu Dessas ameaças E ele Nos orientou Como a gente Poderia fazer E gente Ele trouxe tanta paz Para o nosso coração Ele falou assim Fica sossegado Fique em paz Isso nunca vai acontecer Porque isso aqui Não é assim Como esse cara Está falando Ele está querendo Alguma coisa com você Está usando isso Para tentar incomodar vocês De todos os formas Coagir mesmo Para tentar vocês Passar para ele O que ele quer Sem dizer na verdade O que era Fora as vezes Que alguém parava A gente na rua E falava fulano Isso aqui foi Tipo assim Foi só a casa E o carro E pronto Não teve dinheiro Foi só uma troca Fulano disse Que vocês Devem ter 15 mil reais Para ele Se vocês for passar Dinheiro para ele Vocês tem que Passar para nós E foi Gente foi uma confusão Foi um verdadeiro Ninho de cobre Isso aqui E a gente Não Nós não devemos 15 mil reais Para ninguém De forma alguma Pessoas grandes A cidade Sabendo disso E a gente E a gente Não poderia Bater de frente De forma alguma Porque não é De confiança É uma pessoa Que não é De confiança De jeito nenhum Gente Com muita fé Em Deus Eu comecei a entrar Em desespero Em oração E em jejum Talvez aqui Tenha alguém Que não confia Que não acredita Mas estou falando De mim A minha forma De servir a Deus A minha forma A minha crença Está aqui Na palavra Do Senhor Jesus E eu comecei A fazer campanhas E campanhas De oração Levantar de madrugada Aquela busca Incessante E o advogado Foi muito claro Nos orientou Falou assim Nós estamos aqui Qualquer coisa Se isso acontecer Não vai acontecer A gente vai Entrar com a ação Contra essa pessoa E ficou quietinho E naquela época Naquele ano Nós não pôde Quitar esse carro Vocês sabem Quando foi Nós quitamos esse carro Para a honra e glória Do Senhor Jesus E tem um testemunho Aqui também Só que Nós não tinha nada Disso aqui Se chegasse alguém Assim Falasse assim Ah é Vocês tem documentação Cadê a documentação Nós não tinha Nós não tinha nada Nós não tinha nada Nada E nós começou Correr atrás De Vereador na cidade Gente Foi Foi quase Quatro anos Três anos De muito É Três anos e pouco De enrola Enganação E vai jogando Para frente Gente Uma mentira Aiada Esperando na época De política E o ano E o ano passado Muitos aqui Viu aquele vídeo Que eu fui Na cidade Na câmara Falar com alguém E disse que Em agosto Do ano passado O atual presidente Ia assinar Não sei como é Que ia Sai essa documentação Para a gente E cadê a documentação E nada E aquela angústia Gente Meu marido Ele é assim Ele é bem Ele é bem Intenso mesmo Nas emoções E a gente tem que estar calmo Manter a calma Gente Tem coisas que aconteceu Que eu nem posso falar Para vocês aqui Não posso falar Né Eu já Algumas 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 que tem Meu whatsapp Que eu já Conversei uns dois Três anos Né Conheça essa história Eu já falei Para elas Eu já falei Coisas terríveis Que aconteceu Por o meu marido Ser esse homem Íntegro Esse homem honesto Esse homem sério Esse homem Que alguns acham Que o ser humilde É ser bobo Que pode passar por cima Igual um trator E não é assim Né E Deus cuida Da gente No mínimo detalhe Gente Eu lembro Quando eu subia Em cima daquela serra Quantas e quantas vezes Que eu subia Em cima daquela serra De manhãzinha Para orar E falava Senhor Coloca essa documentação Tira da gaveta Coloca na mão de alguém Para nos ajudar Gente Era Tem dia que eu chorava Quase o dia todo aqui E é aquela coisa Que eles não poderiam ver Né Tipo assim Eu ajudando eles E somente Deus Para me ajudar E meu pai Minha mãe Não sabia disso De forma alguma Porque eles tinham Um pé atrás Com essa pessoa Né Quando a gente comprou Aqui Ficou cismado E todo mundo Também sabe Quando Deus preparou O ano passado A condição Nós alugar aqui Para quitar aquele carro Quitamos dois anos Né E mais pressão Em cima de pressão E daí pra frente Eu não deixei meu esposo Mais ter contato Com essa pessoa Ele já estava aqui No sítio Aí eu ficava de olho No telefone do meu marido Gente Quando essa pessoa Ia mandar mensagem Para meu marido Para atribular ele Eu sentia Meu coração De levantar de manhã cedo Que sabe Quando começa assim Aquele incômodo Queimando Gente do céu É aquela coisa Aquele sonho Que cobra Só eu e Deus Não sou uma pessoa Idólica Religiosa Que acredita Não Eu vivo Segundo a palavra de Deus Até as vezes Eu sou um pouco Esculhambada Na igreja Por eu seguir Apenas isso aqui Né A palavra do Senhor Eu poderia esperar Que essa pessoa Mandava mensagem Né Aí vocês sabem Eu já contei aqui Que No ano passado É 2023 Acho que foi 2023 Eu não me lembro Eu tenho que ver lá As agendas certinho Essa pessoa começou Aí mandou mensagem Com a ajuda Do meu marido de novo Eu li a mensagem Respondi ele E Brindei Guardei Apaguei a conversa Para ele não ver Meu esposo Aí quando apareceu A oportunidade De a gente Alugar aqui O sítio Por um ano Ah foi 2022 E saiu Ano passado Né Isso Foi 2022 Que nós quitamos Aquela dança E quando aquele homem Mandou mensagem Com a agenda Meu esposo De novo Ele achou Que estava conversando Com ele Mas ele conversou Foi comigo Eu não sei De onde que eu rumei Tanta coragem E fé E perguntou Que dia Que quando ia Ia quitar o carro E eu falei Em agosto Desse ano Que era no ano De 2022 E isso A gente estava Em março Gente Depois que eu fechei a boca Eu entrei em desespero Senhor Como vamos quitar Dois anos Desse carro Senhor Nós não tem Esse dinheiro Meu Deus do céu Nós não tem condição A gente vive aqui Com o que o sítio produz E graças a Deus Vivemos muito bem Porque o Senhor É bom E no mês de maio O Senhor preparou Aqui o aluguel Nós nunca fizemos isso Alugar por um ano Deus mandou a quantia Certinha Certinha E no final Do dia 31 de maio 2022 Damos aquele carro Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Ficamos livre 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 Mas cadê a documentação Cadê aquilo Contando que aqui é seu Né Gente Eu falava Senhor Cadê Aí quando surgiu Uma Meu esposo Tem os dois irmãos Que também tem terra Assim Ali do lado de Santa Terezinha É Santa Terezinha de Goiás Né Tem dois irmãos deles lá Que tem terra E um desses irmãos dele Falou assim Ele e Elson O fulano Ele Ele que arrumou o meu aqui Arrumou de todo mundo Ele tem acesso direto A empresa Né E a gente falou com ele Esse ano foi um ano De grandes vitórias Gente Casamos a nossa menina Que não foi barata Ainda vai ser o testemunho Do 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 casamento dela Como que foi Vocês sabem Né E E E foi Quando foi para fazer A documentação daqui Também não ficou barato Vocês sabem que isso não é barato E nos informou desse rapaz O meu esposo ligou para ele Ele entrou em contrato com a empresa Né Que é Que faz essa documentação daqui E eu orando E o Lielso orando Os meninos pedindo a Deus Né Senhor Tem misericórdia Tira da gaveta Senhor Coloca na mesa Na mão de quem É Pode nos ajudar A gente A nossa oração era assim Senhor envia a gente Para nos ajudar Para nos orientar Essa é a nossa oração E Deus colocou essa pessoa Na nossa vida Gente Foi prazo mais ou menos De dois meses Foi só o prazo Da documentação Andar A gente passar Toda a papelada Dos primeiros Dessa pessoa De todo mundo Né Passar Para eles lá Mandamos tudo Esperamos A documentação Sair Gente E Estava nós aqui Um dia Já assim Pedindo a Deus Senhor Antes desse ano acabar Coloca esses documentos Na nossa mão Na nossa mão Tá aqui dentro Eu vou pegar pra vocês Verem E tava A gente tava aqui Um dia Aí esse rapaz Mandou mensagem Né Esse aqui é um dos documentos São três E falou assim Ele Elson Seu documento saiu Gente Nós pulou Eu acho Vocês viram o vídeo Né Eu tava fazendo um vlog Eu tava fazendo um vlog A gente Do nada Nós recebeu a mensagem E Que o documento tinha saído E não Mas ele gritou Tem trem que eu cortei Daquele vídeo E Gente Sabe quando vocês Que a gente tá esperando Tanto Tanto algo de Deus Que a gente foi tão massacrado Levamos tanta porrada No estômago Fora as críticas Gente Quando nós mudamos pra cá Das pessoas Nós debochando A nossa cara Que nós Éramos dois bobos Que nós Dar conta disso aqui Não Logo aquele casalzinho Aquela mulher Não ia ajudar aquele homem Eu fui Nasci Fui criada Estudei na roça Só que as pessoas A gente Faz juiz Da gente Nos avalia E nos pesa Com os pesos E as medidas Delas Diante do que Ela sabe Das informações Que alguém Passou pra ela Mas aqui dentro Só a gente Sabe O que que acontece Só errei A gente Deus Né E recebemos A notícia Que o documento Tava pronto Que ele ia mandar Em pdf O outro O original Mesmo Tá aqui no Mundo Novo Até um outro Vizinho aqui É Diz que se foi pegar O dele lá O nosso tá lá Mas o Sérgio Vamos lá pegar Agora essa semana O Sérgio entrou de férias Então ele tá tranquilo Vamos lá na prefeitura De Mundo Novo Pra pegar o original E Gente Tá aqui Tá aqui A documentação Do nosso sítio Depois de Quatro anos esperando Orando Passamos tanto sufoco Né Acreditamos no Deus Que faz milagre Acreditamos no Deus Poderoso Pagamos Né Não foi barato Não foi barato Não foi Né Esse ano foi um ano Abençoado Deus Ele Ele Não abriu As portas do céu Pra nós não Ele escarcarou Sabe Eu não sei nem Se essa palavra Certa Ele abriu janela A porta Ele abriu tudo Pra cuidar Da gente Né Diante da nossa dor Diante da Da nossa dificuldade Da nossa simplicidade Da nossa humildade E tá aqui O tão sonhado documento Com o nosso nome Tá aqui E o nome do Senhor Tá sendo glorificado Aqui na terra E eu quero dizer pra você Que está aqui vendo Esse vídeo Tem mais documento Aqui dentro Aqui Não é só um Que Não perca a sua fé Não Eu Eu sei Né Que tem dias Que a gente fala Ah não Isso não vai acontecer Isso não vai dar certo Talvez você tem uma causa Da justiça Pra resolver Né Hoje gente Eu sentada aqui Nesse banco Porque daqui eu consigo ver Praticamente quase tudo Só não E abaixada ali Eu me lembro De quantas e quantas vezes Que eu ajoelhei Aqui nessa terra Né Meu marido atirando leite Ou quando ele ia pra fazenda Trabalhar cedo E falava Jesus Nos ajuda Senhor Tem misericórdia de nós Quem não registra Não é dono Nós não tem nada aqui Com o nosso nome Né Esse sítio precisa ser nosso Esse sítio ainda não é nosso Não tem documento Senhor Como que a gente vai fazer Né E o Senhor Chega na hora certa No momento Exato No momento certo Não adianta a gente querer Ajudar Deus Não adianta a gente querer Passar na frente do Senhor Não adianta a gente querer A gente dar birra Não adianta Ele tem o tempo certo E no tempo certo Ele chega E nos abençoa Né E eu estou aqui testificando Pra vocês E dizendo pra vocês Que Deus é fiel Ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa E tudo aquilo Que você pedir Em oração Com fé Crendo Você vai receber Espere E aguarde o tempo Do Senhor Seja dedicado A oração A chuva A chuva A chuva A enxurrada De críticas Críticas de abuso De deboche Que eu recebi E é assim com todos nós Que estamos aqui E com quatro meses O Senhor Sobrou o nome Sobrou o nome desse canal E eu consegui monetizar E com esse dinheiro Que Deus coloca Na minha conta Todo mês É que a gente faz Tudo isso aqui Né Tem mais coisas Acontecendo Com o tempo Eu venho falando Pra vocês Mas mais uma vez Gente Confia no Todo Poderoso Confia no Senhor Essa pessoa sumiu Pra lá Hoje Dá um de bonzinho Né A gente não tem contato Não quer saber Né Que hora Que o Senhor Cuida pra lá E a gente aqui Né E é isso aí pessoal Eu vim testificar Pra vocês Que o nosso documento Saiu Né Tá aqui Alguns outros documentos Estão aqui dentro Né São vários E o outro original Mesmo Que vem Tá lá Já tá em Mundo Novo Na Prefeitura de Mundo Novo É só a gente ir lá pegar Né E Deus é fiel Fica firme Confia no Senhor Tenha ação Seja Próspero Né Acredite Não começa uma coisa Hoje e amanhã Se já desanime Para Eu comecei com um telefoninho Gente Eu tinha 4 anos Que eu tinha que ter telefone É um J7 Neo Rui Rui Depois Deus preparou a condição Comprei um outro A21S Foi muito bom Depois ele estagou a câmera Depois eu comprei esse aqui Né É o M20 Sei lá M40 M43 Sei lá Mais ou menos Uma coisa assim Esqueci agora Depois Deus preparou A condição Com aquele outro Que eu gravo Né Foi meu marido Que me deu Então é os meios Que o Senhor usa Para honrar o Seu povo Aqui na Terra Né É assim Deus trabalha Nas impossibilidades Quando alguém olha Para você E fala Fulano Igual eu Para nossa cara Que os bobos Lá Passar a fome Lá Né Não Não é assim Que as coisas funcionam Seja dedicado Tenha perseverança Que Deus É fiel Para cumprir Que se foi Ele que te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Não adianta Alguém Colocar a mão Para tentar Frustrar Para tentar Coagir Para tentar Machucar Para tentar Tomar Não adianta O que é de Deus Que vem para a nossa vida Vem com força Vem com poder E da mão da gente Ninguém toma Tá bom gente? Então é isso aí pessoal Que o Senhor abençoe a sua vida Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo